Você acabou de chegar no Flash do Flow, esse não é o canal oficial do Flow Podcast, mas a gente dá todo o nosso apoio pra ele, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa o seu like, tá ligado? Tá ligado. Fica aí o desafio, né? Porque foi na hora que você falou assim, ó, fala pro Lucas, vim aí. Aí ele mandou, mandou pra mim. Falei brincando, mano. Ih, não queria o cara aqui? Não, não, não é isso. Mas eu falei assim, onde ele vinha aqui? Daí depois, não, ele tá vindo. Caralho, o desafio é você vir mesmo, eu falei assim, você veio. Hardcore, irmão. Ele é hardcore ou não? Caralho, irmão. Você tem um tanto de admiração que ele tem por você, Zóio? Não tem como. Você tem um medidor? Porque, explica, tenta explicar a admiração que você tem pelo Zóio, Lucas. Ah, sei lá, o Zóio, ele funciona muito como a minha dose de serotonina. O Zóio funciona como uma visão, sim. Como assim? Ah, é piada, é piada. E aí ele fala, sim. O Zóio, o Zóio. Ah, caralho. Puta, só você compreende. Desculpa, só você entende. A gente tá operando numa frequência aqui que vocês ainda tem que subir alguns degrados pra conseguir acompanhar. Eu tô empolgado, tô tirando foto, fazendo stories. Eu tô emocionado. Saque isso aqui daí, mano. Ah, é verdade. Nossa. Credo, mano. Coca-Cola, mano. Eu não gosto disso aí. Bebe uma cervejinha, mano. Não, não, tô. Tá de boa, hein? Tá batizado. Tá batizado. Não, não tá, não, velho. É o Alec? Por favor, Zóio. É o Alec? Eu lembrei, velho. Eu quero fazer alguma coisa que você desperte aquela risada que vem daqui sua. Aquela que você ocupa espaço, sabe? Que você sai batendo nos outros. Não, mas essa é natural, galera. Não, mas então eu quero provocar isso. Ah, tá. Então tem que fazer uma piada muito foda. Mano, eu não sou bom de piadinhas. O cara da piada tá aqui, mano. Que isso? Chamou de palhaço. Uma cara dura. Não, ele não é muito de piadinhas. Ele é de trocadilhos. Eu sou o cara do... Mágica. Não, aqui, ó. Você vai tá... E aí eu... Aí na hora que você vê eu vou... Ah, solda do nada. Não. Por isso que é espontâneo. Assim, Zóio, ó. Ele vai tá... Aí ele vai... Aí você vai fazer assim. Aí isso. Não, mas pra mim não precisa fazer isso. Porque eu já vou entender. Aqui, ó. Não, mas aí que você vai soltar um... Você vai fazer assim, ó. Ah. Entendeu? Não. Você vai tá relaxado. Aí ele vai... Aí você vai... Mas o que que tá acontecendo aqui? Que eu tava olhando o celular? Agora eu tô... Não, eu não entendi o bagulho. Ah, é. Pode ser o entendi, mas é o sinal de completa absorção. Entendeu? Que você realmente conseguiu deixar o negócio entrar por todos os seus poros. E aí você faz um... E entra como? Não, vai entrar. Você sente energia. Não dá pra explicar. Você vai sentir. Eu tô com medo. Ainda bem que é pelos poros. Não, aí, mas... Mas você já botou coisa em lugar. Ah, é verdade, né, mano? Então você já tá acostumado já. Não, não. Não acostumado não, né, mano? Não tá não? Não. Foi só uma vez. Um cara que botou fogo no corpo. Ah, ele tá falando fogo, mas ele falou outro, mano. Você não entendeu. Você não viu esse? Você sabe do que eu tô falando? Talvez não saiba. Porque ele tomou cerveja pelo cu. Ah, isso é. Mano, esse vídeo eu não vi ainda. Quanto é experiência. Quanto como que é a experiência. Eu vi só o Steve Woe do Jackass fez esse bagulho. Steve Woe? Steve Woe. Ah, o Steve Woe. O que é que é que é, mano? Steve Woe? Steve Woe. Não, ele ficou de culpa assim, mas o cara enfiou a mangueira no cu dele e ficou sugando. Eu achei que isso não acontecia. Quando eu assisti lá, eu falei, ah, isso não é física. Não é física, não é física muito louca. Será, mano? Como que vai sugar, mas o bagulho perde uma pressão. Mas como que você sugou? Você puxava a barriga? Não, eu só fiquei pra cima. Porque quando eu coloquei, eu vi que não entrava a bebida. Eu fiquei que riba assim pra cima. De riba? De riba? É o que que fala, mano? De riba pra cima. De riba, tá certo? De riba, é, tá certo. Não, tá em paz. Não tinha pressa nenhuma, mano. Eu apenas levantei assim e começou a ir. Oxe, entrou? É, oxe, é um buraco. Jogou um líquido? Normal. Tá cheio de bosta, tá cheio de gás. Não, não tava. Eu fiz os necessidade antes. Ah, você fez a chuca. Não. Você fez a chuca. Ah, não. Eu apenas defequei ali, mano. Depois que Einstein inventou a lei da gravidade, irmão. Tá cheio de gás e merda, não vai entrar qualquer líquido ali, caralho. Mas tomou... Tomou muito? Que brejinha aqui era? Era boa? Não era, mano. Mas mesmo assim eu tava sentindo que eu tava ficando chapado, mano. Porque ali tem um... Eu não sei o que acontece. Eu não sei, Lucas. Vai direto pro estômago, né? Não, eu não sei por que que ele deixa bêbado, mano. Fala aí por quê. O que que você acha que ele ficou chapado? Ah, eu não sei. Eu acho que a... Não, me mandaram lá a explicação. Mas é verdade. Eu não vou entender agora. Falam isso, né? Tem gente que faz aquele... O chazinho de absorvente, né? Coloca o absorvente em algum tipo de bebida. E coloca no cu. Sério? Pra ficar doidão? Que a absorção é instantânea. Assim que você fica... É que é mais rápido, né? É que é mais rápido, né? Caralho, então você ficou chapado. Deve ter algum bagulho na mucosa ali que a parada entra direto, sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Mas nem tanto, porque foi só duas latas, né, mano? De cerveja. Mas tipo, duas latas de cerveja, se eu tomar pela boca... Não ia chapar igual o chapeio com esse. Tô tranquilo, família. Só tomei duas latinhas pelo cu só, mano. Aí eu fui segurando, fui segurando até o banheiro. Daí fui e soltei. Esse programa perdeu o controle. Ah, então você não caga, você mijou pelo cu. Saiu aquela... Como que chama isso? Ele tá te entrevistando, ele quer trocar um papinho com você, ó. Na moral, todo questionamento que o Zóio teve até esse momento, até agora ele não teve nenhum questionamento. Eu só tava aqui pra... Você chegou, ele começou a levantar as dúvidas dele. Eu acho que agora a gente entendeu um universo ao contrário. O Lucas acha que ele é o cara, mas só que o Zóio acha que ele é o cara. Então a gente vai ficar nesse conflito, mano. Então vocês se atraem muito? É, cara. Eles nasceram um pro outro. Ele é mais inteligente. Eu sou um burro inteligente. Que isso? Ele é um burro inteligente. Não, você... Mas calma aí, Zóio. Você tinha acabado de dizer pra gente, falou assim, mano. É que se eu for te explicar agora, você não vai entender. Por que você achou isso olhando pra mim? Você tá achando que ele ia explicar a piada, cara? É a piada. Não, da cerveja pelo cu. Vamos fazer agora? Então foi isso. É que eu tinha explicado, que falado. Ele já tinha se ligado, que era o vídeo da cerveja no ânus. Mas você não se ligou. É que não foi nesse momento. Mas enfim, agora que o Lucas chegou, eu tenho um belo questionamento pra você. Vamos falar de Amazônia. Nossa, boa. A gente quer entender o porquê você não deixou MC Gardner dormir. É ele ou todo mundo? Mano, pelo amor de Deus. Ele falou assim que ele é tranquilo. O Zóio? É, que ele não fica ouvindo toda hora. Era que ele diminuiu. Ah, então ele fez só pra zoar mesmo no barco. Ele fez só pra trollar o Guardian. Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Não, mas... Tchau.